E aí galera, beleza? Tieto do Tornário trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, hoje eu vou trazer pra vocês uma dica muito legal. Vocês que me pediram muito nos comentários do YouTube, um vídeo de como economizar a bateria do seu Android. É um aplicativo muito conhecido já, já tem mais de 100 milhões de downloads na Play Store. Se você já conhece esse aplicativo, vai abaixo do vídeo aí, comenta o que você acha dele. Com certeza a gente vai ter aqui uma interação muito legal. A qualificação dele é excelente, de 4,5 na Play Store. Então você vai vir no link da descrição, você vai baixar, vai instalar e aqui a gente vai abrir ele. Então ele é um aplicativo muito completo, daqueles que quanto mais você mexe, mais você vai ver funções. Tem que tomar muito cuidado pra você não instalar os aplicativos que ele sugere, porque é assim que o aplicativo vai ganhar dinheiro. Bom, então aqui é muito simples, você vai clicar no botão otimizar. E aí, por exemplo, eu tenho aqui 6 horas de bateria, né? E aí com essa otimização eu vou ganhar algumas horas, minutos, enfim, no caso eu já fiz isso aqui. Eu ganhei no caso de 6 minutos agora, vocês puderam ver aqui. Olha só, sugestões de economia, ele vai falar pra você baixar aplicativos, loja de temas, essas coisas tudo. Você não precisa de nada disso pra você poder utilizar essa aplicação. Bom, então aqui a gente vai em economia aqui do lado. Aqui você vai ter o modo, isso é muito importante, você pode personalizar o seu modo. Então você vai ter o modo longo, onde você vai colocar chamadas, mensagens e espera. E vai também desligar o Wi-Fi. Você vai ter o modo geral, onde vai ativar chamadas e mensagens só. E você vai ter o modo repouso, que vai colocar alarmes, chamadas e mensagens em espera. E você ainda pode fazer o seu modo. No caso aqui, eu já criei alguns modos. A gente vai criar um agora aqui. Você pode adicionar um modo aqui, então aqui você pode fazer o brilho de tela do jeito que você quiser. Eu sempre deixo em 10%, tá? Eu deixo sempre no menor que posso. Aqui, a gente vai em tempo de espera da tela. Aqui você pode colocar um tempo, tá? Pra que ela seja desligada. Você pode ligar e desligar o Wi-Fi, enfim, quando tá descarregando, né? Aqui você pode desligar o Bluetooth, sincronização. Se você quiser desligar, resposta tátil. Então aqui você pode também dar um nome pra esse modo. Então, por exemplo, se esse modo ele tem sem Wi-Fi. Então você vem aqui e coloca sem Wi-Fi. Pra que você possa identificar qual que é esse modo, tá? Então eu vou colocar aqui, modo teste. E dá um salvar. Você pode editar esse modo a qualquer momento, clicando no botão editar. Então você faz e vai editando. Aqui você vai ter as ferramentas do lado, tá? Onde vai ter os games pra você instalar e tudo mais. E como eu disse, você não precisa de nada disso, então não instale. Aqui em carga, você vai ter a sua carga. No caso a minha tá em 50%. Aqui você vai ter umas dicas pra deixar a carga mais saudável. Olha só, então ó. Ligue o Duo Battery Save e inicie o carregamento saudável. Quando a energia estiver em menos de 20%. Aí é aconselhado utilizar carregamento saudável uma vez por mês. Para manter a bateria. Aqui em monitor, você pode... Aqui a parte mais interessante é o consumo dos aplicativos. O que ele tá consumindo. O sistema Android, no meu caso, tá consumindo 61% da minha bateria. E aí depois vem os outros aplicativos. E você pode parar esses processos a qualquer momento, clicando aqui em parar. Aí já vai. Pra as informações do app, tá? A parte do Android mesmo, você vem e força a parada. Ok? Bom, então é isso. Um aplicativo muito completo. Se você não conhece, vai ser o primeiro link da descrição pra vocês. Você vai clicar em mostrar mais. Vai ter o link de download. Faz o download lá. Tá? O aplicativo é muito bom. E eu recomendo muito, galera. Muito mesmo. Tá certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Uma dica muito legal pra vocês. Tá certo? E nos vemos então num próximo vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço. Por hoje é só. Eu fui! E aí E aí E aí E aí